Estamos de volta com o programa da Comunidade. Eu sei que agora é aquela hora que você está aí preparando o almoço para a família, né? Então a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando aqui de Sazon. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E, gente, é um custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas R$ 0,25. Já pensou que é isso? Cada um desses pacotinhos aqui, olha, cada um desse sachê, você faz a comida da sua família e prepara 4 porções. Serve 4 pessoas. E além de muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Às vezes nem dá tempo para tudo isso, né? Mas tá bom, você é uma daquelas que no domingo se organiza, deixa tudo cortadinho para não abrir mão dos temperos tradicionais. Não tem problema, você pode misturar, pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de maio, você pode ganhar uma super mesa com 4 cadeiras esmeralda. Basta você continuar enviando sua foto criativa. E além de você participar também de um kit Sazon toda semana com vários produtos Sazon, com todos os 11 temperos Sazon, além de um azeite extra virgem, você também vai ganhar um super jogo de mesa de jantar com 4 cadeiras esmeralda. Então você já sabe, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Valeu, Marcelo Asmar! São 11 horas e 33 minutos. Olha, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que você pode interagir com a gente, sugerir que a gente possa ir aí no seu bairro mostrar denúncia, né? Você pode mandar denúncias através do nosso WhatsApp. Tá aí o número 991537959. Você também pode participar dos quadros aqui do nosso programa, do Agora Vai. Você que tá aí com a intenção, com a pretensão de querer uma namorada ou um namorado, né? Mande a sua história, mande a sua foto. Josemar vai conversar com você, vai entrar em contato. E aí você vem aqui no programa participar do nosso quadro, quadro de namoro, quadro de romance. É o Agora Vai, através do nosso WhatsApp. 11 horas e 34 minutos. A gente vai mudar de assunto, porque agora vem muito esporte com ele, com o Fadu, o homem que nunca sai do pódio. Vai lá, Fadu! Olá, muito bom dia. Está no ar o quadro pódio aqui no programa Agora, que fala de esporte. Hoje teremos o beatsoccer e também o vôlei, que aconteceu ontem. Começou a Copa Aberta de vôleibol, Gilson Costa. Os jogos acontecem todas as quartas-feiras, no ginásio René Monteiro. Vamos conferir. A Copa Aberta de vôleibol já é tradição em Manaus. Segundo Tadeu, cinco equipes se inscreveram na Copa, que é importante para o vôlei amazonense. A seleção hoje participa dessa competição como uma forma de preparação para o Campeonato Brasileiro, que irão disputar no meado de setembro o juvenil e no meado de outubro o infanto-juvenil. Essa seleção que está jogando é a infanto-juvenil, é a que mais precisa ser rodar, jogar, dar volume de jogo para ela. A competição teve início no dia 6 de maio e já está na segunda rodada da primeira fase. E a equipe do Grêmio Recanto da Criança vem se destacando. Nossa equipe vem se destacando nesses últimos tempos. No ano passado, nós ganhamos vários campeonatos. Ganhamos campeonato estadual em Roraima, fomos campeão infanto, campeão dos jogos escolares e campeão juvenil. Nesse ano, nós formamos uma... Aliás, fizemos uma peneira, onde pudemos descobrir novos valores para o vôleibol do Amazonas. O Recanto da Criança também revelou grandes talentos do vôleibol amazonense. Seis atletas já foram para a seleção do Amazonas e Gabriela é uma delas. É uma sensação maravilhosa, porque nós competimos com muitas meninas. E, tipo, chegar no final, teu nome está lá, tu saber que tu vai brigar, que tu tem capacidade de jogar bem, de viajar, de conhecer outro local, é ótimo. Nesta segunda rodada, jogaram os times vôlei Amazonas contra a seleção infanto do Amazonas. E quem levou a melhor nessa partida foi a seleção infanto que derrotou o vôlei Amazonas no tie-break com o placar 15 a 9. O campeão da Copa Aberta se classifica para a Liga Nacional, que acontece no mês de junho, mas que ainda não tem um local definido. Muito bem, está aí, então, o vôlei que aconteceu no ginásio René Monteiro, toda quarta-feira tem rodada. O assunto agora é beat soccer ou futebol de areia. Conosco aqui o presidente da federação, Júnior Caixa. Tudo bem, Júnior? Seja bem-vindo ao pódio. Tudo bem, obrigado. Os preparativos para a Copa que acontece na data de 14 a 28, como é que estão os preparativos para a Copa Manaus de Beat Soccer? Então, graças a Deus está correndo tudo bem, na verdade a procura está sendo além do que nós imaginávamos. Nós iríamos fazer a princípio com 10 equipes e tivemos que aumentar para 12, mas assim mesmo ainda tem muita equipe procurando. Está sendo realmente uma coisa muito legal. Certo, e a gente tem a perspectiva de eventos nacionais vindo para Manaus. Como é que está essa negociação da federação? Sim, hoje há a possibilidade de ser feito como era antes, né? Na verdade, Manaus sediou de 2011 a 2014 a Copa do Brasil, que é recorde de público, né? Inclusive, essa é uma foto que está no site da FIFA, que estava no site da FIFA, que ficou durante um mês e meio, fotos de Manaus no site da FIFA. Foi uma coisa muito legal, é. E o povo amazonense, ele curte muito o beat soccer, né? E agora nós estamos aí com a ideia de, além não só do público assistir, mas com praticar também. Você poderia falar rapidamente a diferença do beat soccer e do futebol de areia? É que, na verdade, o futebol de areia é praticado com mais jogadores, né? Com 11 jogadores é como no campo. O beat soccer não, são quatro na linha, um no gol. Pode fazer quantas substituições quiser, é livre. E é um esporte mais dinâmico, na verdade. Certo. E o calendário da federação? Porque a federação tem o nome de Fafa, né? Sim, Federação Amazonense e Futebol de Areia. É, na verdade, o calendário é o seguinte, nós estamos fazendo agora a primeira Copa, né? No mês que vem nós iremos fazer um curso de árbitros, formando os árbitros. E também nós temos a ideia de fazer o feminino. Ao final dessa competição nós já iremos divulgar a data do feminino. Certo. Você falou que tem o IDER, o telefone de contato da federação, para as equipes que quiserem se inscrever, né? Isso, o telefone é o 982-15-0156. Certo. Olha, a federação presenteou aqui o pódio com uma camisa para a gente fazer o sorteio, né? Está aqui a camisa, olha só. A camisa da Seleção Brasileira, não é isso? Da Seleção Brasileira, é uma camisa de passeio da Seleção Brasileira, né? Inclusive a Seleção está treinando agora no Maranhão, para um desafio que vai ter. Aí eu trouxe essa camisa aí para presentear o... Tá certo, olha só. O WhatsApp do pódio, ele está aí no vídeo, tá certo? Então você vai mandar uma mensagem dizendo que quer ganhar a camisa e a gente vai fazer o sorteio aqui junto com a equipe para você levar essa camisa aí, tá certo? O detalhe aí para a nossa querida Márcia. Tá certo, bacana. Professor, muito obrigado então pela sua presença. O espaço aqui do pódio está sempre aberto para as informações lá da federação, ok? Ok, obrigado. Eu que agradeço e convocar a galera para no sábado, na estreia do campeonato, estar presente com a gente aí. Tá certo, muito bem. A gente vai ficando por aqui e o pódio volta de novo ao ar na segunda-feira. Até lá. São 11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos lá trazer denúncia de comunidade. Você que está aí mandando mensagens pelo nosso WhatsApp também, o 991537959. Mandou denúncia, está reclamando. Uma dessas reclamações vem lá do Tancredo Neves, onde a população está dizendo que está sem abastecimento de água e, pior, está chegando conta na casa dessas pessoas. O nosso repórter Juscelio Paiva foi lá conferir direitinho qual é essa reclamação, essa denúncia que foi feita pelo WhatsApp e também por telefone, pelo 33073951 e pelo nosso WhatsApp 991537959. A gente vai agora com o Juscelio Paiva, que traz a denúncia da comunidade vinda do Tancredo Neves. É isso mesmo. Os moradores do Tancredo Neves, aqui na Zona Leste, chamaram e o programa da comunidade veio até a rua 31 de agosto, para mostrar um problema que já é recorrente aqui na comunidade, que é a falta de água. Já é ruim ficar um dia sem água. Agora, imagina a situação dos moradores aqui do Tancredo Neves, que estão há 12 dias, há duas semanas, sem um pingo d'água, como eles falam aqui nas torneiras deles. Os moradores reclamam que o problema já é recorrente, a empresa concessionária Manaus Ambiental é acionada todos os dias e até o momento não resolveu o problema aqui dos comunitários. A encanação passa aqui, toda bem feita aqui, foi feita pela concessionária há alguns meses, mas até o momento, água que é bom, nada nas torneiras. O que os moradores reclamam é da dificuldade para conseguir água para os serviços básicos de fazer comida, tomar banho. Muitas crianças deixam de ir à escola porque não tem água nas torneiras para tomar banho sequer, quanto mais fazer outras necessidades. Vamos conversar com uma das moradoras aqui, a dona Marta de Oliveira. Dona Marta, o problema está difícil aqui para vocês comunitários com relação à falta de água. O problema se alastra para mais de 20 anos. 20 anos que nós moramos aqui e nós chegamos aqui e não tinha água. E no ano passado, de setembro do ano passado, começou a dar água aí. Aí o que nós fizemos? Passou mais de 20 dias derramando e jorrando água à vontade. Aí nós compramos esse cano aí e fizemos por nossa conta mesmo, tá entendendo? Fizemos aí, todo mundo sem água, então todo mundo fez a própria encanação aí. Uma das duas encanações aí, foi eles que vieram e fizeram, né? Mas chega a conta, a situação, eles querem que a gente pague água desde 2000, sendo que desde 20 anos que nós moramos aqui que não tem água, eles querem que a gente pague uma coisa que não tem. Só que o que nós queremos é que eles viessem, ajeitassem essa encanação aí. Nós não queremos água de graça não, nós queremos pagar a nossa água para a gente ter água em casa, para a gente não estar pedindo de vizinhos. Se não fossem os vizinhos aqui que tem imposto, não sei nem como é que a gente estava por aqui. A situação estaria totalmente pior. Agora, além de pedir, vocês também estão tendo que comprar água por fora para poder fazer as necessidades aqui básicas durante o dia. Pagamos, é R$ 50,00 por caixa. Isso na bacanagem que os vizinhos fazem, é R$ 50,00. Muito obrigado, dona Marta. Essa é apenas uma das indignações aqui dos moradores. Vamos descer um pouquinho aqui na rua para mostrar aqui. O problema não é só aqui na casa da dona Marta, não. Ocorre em toda a rua aqui, é na 31 de agosto, no Tancredo Neves, o problema da falta de água. Vamos para aqui em uma das casas aqui da dona Lenise, mora aqui, por exemplo. O contador dela está aqui, funcionando normalmente. Estava conversando com ela, está aqui a dona Lenise. A conta de água está chegando todo mês, a conta está chegando para a senhora. Todos os meses estão chegando, ainda ameaçam se a gente não pagar, aí vão cortar, vão fazer. Pior assim, ameaçando a gente, eu acho muito triste, muita coisa que eles estão fazendo com a gente, que eles estão fazendo. Eu queria que a água viesse todo dia na minha casa, porque eu pago todo indício, eu pago para não faltar água na minha casa, e eles fazem isso com a gente. Aí a gente fica com esse problema de água, aí a gente paga a água, e como é que a gente vai pagar para os vizinhos que têm poço? Que têm poço. Aí a gente fica triste com isso, porque eu choro, já chorei muitas vezes por causa disso. Vamos caminhar aqui um pouquinho com a dona Lenise, até a caixa d'água, onde ela usa para depositar água. Aqui nós podemos perceber a caixa d'água dela, que era para estar cheia, pelas contas altas que ela paga, mas olha só como está a situação, completamente vazia. Isso não é um, dois dias, como pode ocorrer por falta d'água em diversos bairros aqui na capital, mas já chegam há duas semanas sem água. É um problema para a dona de casa, para o pai de família, que sai todos os dias para trabalhar e não ter aí uma gota d'água, pode-se dizer assim, dona Lenise. É um problema que é difícil para vocês moradores aqui do Tancredo Neves. É muito difícil, é muito difícil mesmo, porque essa água que está aqui, vocês estão vendo aqui em cima do meu tanque, eu vou pegar na nova floresta. E eu já sou uma pessoa de idade para estar carregando carrinho cheio de garrafa, depois de eu ter meu direito e eu não poder usar ele. Porque eles ficam fazendo pouco da gente, a gente liga para lá, não ligam para a gente, eles ficam ficando... acho que eles botam o telefone do lado deles, não estão nem escutando o que a gente está falando. Eles pensam que é brincadeira, mas eu tenho certeza que na casa deles tem água. Eles estão lá com água, chegam a tomar banho, e meus filhos chegam do trabalho para tomar banho e não tem água. Eu acho muita coisa assim, muita coisa que não tem educação com as pessoas. Se menos a gente não pagasse se estivesse pegando, como eles diziam que era água na destina, para a gente pegar, não. Agora eu quero estar tudo direitinho, então é por isso que eu estou reclamando, por causa disso de água. Eu quero meu tanque cheio d'água, minhas garrafas cheias d'água, é isso que eu estou precisando, eu não estou pedindo, adulando não, eu quero porque eu estou pagando, eu estou pagando. E o menino trabalha suando, trabalhado, para a gente ter a nossa água em dias, mas eles não são com a gente. Pagando e pagando caro. Eu queria só pedir para o nosso repórter cinematográfico, Sidon Mismatos, mostrar aqui, por favor, dona Lenise. Olha só os valores aqui da conta de água da dona Lenise. Esse mês, por exemplo, é uma conta do mês de fevereiro deste ano, R$ 225,00, e a mais recente está aqui, do último mês, o mês de abril, R$ 150,00. É um absurdo pagar um valor alto e não ter a água ali, que é um serviço que, como está comprovado aqui, não é de graça, está sendo pago. E por causa disso, por causa desta falta d'água aqui no tanque da dona Lenise, ela está precisando fazer o seguinte. Aqui, olha, os tambores aqui, pegando água da chuva, para poder... Essa água aqui, dona Lenise, só para nós sabermos, o que a senhora faz com essa água da chuva? Lavo roupa e lavo louça. Porque a gente tem que lavar a louça, para não deixar amontoada a nossa louça. Porque é muito feio chegar numa pia, chegar cheio de vasilha suja sem ter água, né? É ruim, mãe, mas é muito triste, é muito triste mesmo para mim. Porque eu sou uma pessoa de idade e não posso estar carregando água. Meu menino não pode, ele passa chego de noite. Eu tenho que fazer qualquer coisa para trazer, arranjar um pouco d'água para eles beberem, ou para eles tomarem banho e carregar, porque eu não tenho mais idade mais para isso. Não tenho, não. Ele chega, mamãe, não faça isso, mas depois a senhora está doente. A senhora está pagando seus direitos. Por que eles não colocam água para a gente? Meu filho, mas a gente peleja, a gente liga, a gente reclama, mas eles não ligam para a gente. Muito obrigada, dona Lenise. E este não é um problema só aqui. Nós vamos agora para a rua Gilberto Mestrinho, aqui também no Tancredo Neves, onde a situação lá também é bem pior do que aqui na rua 31 de agosto. Ele vai vir, ele vai falar de novo, o nosso Juscelio Paiva está trazendo para a gente a realidade da dona Lenise. Dona Lenise que entrou em contato conosco pelo nosso WhatsApp 991537959 e pelos nossos telefones que também são linhas de contato com você que tem do outro lado, mostrando como é a realidade da dona Lenise. Minha gente, esperar chover, rezar para chover, para poder acumular água, para lavar a louça e lavar a roupa é um absurdo. A gente vê as contas pagas, porque o cidadão de bem, o cidadão brasileiro, o cidadão de bem, ele trabalha e paga suas contas em dia. E ele quer o serviço que está ali colocado à sua disposição no final da torneira, no final do mês ali. Ele quer que o serviço fique sendo prestado. O que não dá é para a gente trazer essas informações que a gente trouxe para você agora. O Juscelio Paiva não acabou ainda, o Juscelio Paiva ainda vai trazer outras notícias para a gente sobre a questão da dignidade dessas pessoas que pedem que a concessionária forneça o serviço que foi colocado à disposição desses trabalhadores. O serviço que foi colocado à disposição desses cidadãos ali do Tancredo Neves. Não dá para a gente ver uma notícia como essa, esperar chover, rezar. Aí Deus fica lá numa indecisão danada, né? Enquanto uns rezam para chover, para poder acumular água para servir a casa, outros rezam para não chover porque moram em áreas de risco e estão passando por aperreio também em situações que podem desabar a casa e podem trazer maiores constrangimentos, maiores problemas. Então a gente vê aí mais uma denúncia da comunidade recebida pelo nosso WhatsApp, pelo 99153-7959 e que não acabou por aí não. Você que está aí do outro lado ainda não acabou. O Juscelio Paiva ainda traz mais denúncia para a gente e a gente já manteve contato com a Manaus Ambiental e a gente daqui a pouquinho vai trazer o que foi, qual foi a justificativa da concessionária de serviços de água da Manaus Ambiental. São 11 horas e 49 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer notícias para você, notícias de polícia, não é isso, Walter? É isso mesmo, Márcio Lasmar, notícia de polícia. Para você de casa que está acompanhando o nosso programa de hoje, ó, lembra da fuga dos 39 presos lá do centro de detenção provisória masculino? Pois é, olha, um deles foi morto ontem, próximo a um campo de futebol localizado no bairro da Compensa 2, zona oeste de Manaus. A gente vai conferir, vai ver os detalhes aqui na tela. É isso mesmo, Mike Felipe de Souza, de 25 anos, foi morto com seis tiros no início da noite desta quarta-feira dentro do Centro Social Urbano da Compensa 2, zona centro-oeste da capital. Segundo informações do delegado Guilherme Torres, do 8º Distrito Integrado de Polícia, Mike é um dos 39 detentos que fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim no último dia 2. Ainda de acordo com o delegado, a vítima chegou a trocar tiros com o suspeito do crime, mas foi atingido e morreu no local. A vítima tinha em posse 400 reais em espécie e uma identidade falsa com o nome de Carlos Augusto de Sá Oliveira. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Cíntia, pelas informações. Em Manaus, são 11 horas e 51 minutos. O programa desta quinta-feira é um momento histórico que nós vivemos em todo o Brasil com relação ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Agora, nesse instante, assume o exercício, o vice-presidente Michel Temer assume o exercício como presidente do PMDB. Michel Temer do PMDB assume o exercício aqui em lugar da presidente Dilma Rousseff. Olha, a gente está vendo aqui as manifestações porque toda a repercussão do que aconteceu ontem, a gente vai mostrar durante todo o programa, que aconteceu em todo o Brasil, que aconteceu aqui em Manaus também. Nós vamos falar sobre essa repercussão, sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff desse processo de impeachment. Aqui são imagens de arquivos aqui da TV em tempo, mostrando os manifestantes aqui em alguns pontos em Manaus, na Ponta Negra ali, com o cartaz de fora Dilma. Tudo isso a gente vai trazer no decorrer do programa de hoje. Hora certa em Manaus, são 11 horas e 52 minutos. Agora, você vai conferir uma dica da Márcia. Joga pra mim, Walter, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Já mandou teu vídeo pro quadro da Tia Talcó, pra Tia Talcó dublar o seu vídeo? Não se esquece não, manda seu vídeo pro 991537959 e participa desse quadro que é um show. Tia Talcó dublando você. Já pensou? Enquanto você manda seu vídeo, eu vou te dando uma dica. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Valter, é contigo. Valeu, Marcinha. Olha, você não troca de produto, não troca de canal. Sabe por quê? Porque ainda tem muita coisa para acontecer no programa de hoje. São apenas 11 horas e 53 minutos. O nosso bom dia nessa quinta-feira histórica aqui em Manaus para todo o povo amazonense, todos no Amazonas, vivendo esse momento histórico. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a repercussão aí do afastamento do exercício da presidente Dilma Rousseff, através do processo de impeachment. A gente vai falar mais sobre isso aqui no programa de hoje. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto